Hora de corda, marcenaria aqui no Feminíssima e a Rô vem pra resolver os nossos problemas, né Rô? A gente tem mais ou menos o mesmo estilo de trabalho. Isso, tem que ficar bonito, tem que ficar funcional, né? Tem que ser rápido. Tem que ser uma coisa rápida, né? Tem uma coisa assim que tu começa e termina no dia. Não, porque acontece aquele negócio assim, ó, de quanto chama o marceneiro. A gente já fica louca de medo porque sabe que vai levar não sei quanto tempo, né? Nunca é a data que foi prometido. E com a Rô é diferente, eu garanto isso pra vocês. Porque ela já fez trabalho pra mim, ela já fez trabalho pra minha filha e realmente é diferente, né Rô? Sim, a gente gosta assim de... porque nós também somos consumidores, né? Sim. Então a melhor coisa que tem é se tu te programa naquele dia, eu já digo assim, ó, você para, agenda esse dia pra Corvão, que nós vamos, né? A gente começa e termina. Então faz tudo no mesmo dia, porque se tiver que voltar... E se vocês pensam que essa rapidez, essa eficiência custa mais caro, não custa, né Rô? Muito pelo contrário, eu acho que a Corvão é muito empática com o seu consumidor, porque ela... tu procura te colocar no lugar do consumidor e fazer um valor justo, pra que a pessoa tenha condições de fazer. Não, e isso acaba indo como ela, porque quando ela vai no cliente, o preço é tão bom que o cliente acaba fazendo outras coisas. Sim, isso sempre... Bom de querer a favor, né Rô? Sim, isso sempre acontece. Porque fica muito tempo do cliente. A gente vai, aí você fala, Rô, eu quero fazer uma remodelação ali, mas eu preciso de um armarinho ali, outro armarinho aqui, daí às vezes eu digo, ó, peraí, vamos ver se dá pra fazer tudo no mesmo dia. Porque às vezes realmente aumentam. Vamos contar, Rô, o que tu fizesse pra mim. Eu até já falei aqui no programa, mas tem gente que tá assistindo o programa pela primeira vez. Quando eu me mudei pra uma casa, a cozinha não dava nem pra olhar, né? E ainda mais eu que amo a cozinha, né? E a Rô entrou na minha cozinha, fez só uma pintura de armário, só trocou as ferragens, não era? E ajustou, deixou ela ok, e a cozinha ficou linda, gente. Olha, eu nem quero trocar por uma nova. Porque eu peguei a cozinha antiga, que era amarelinha, antiguinha, e ficou assim, um rústico chique, né Rô? Sim, a tua cozinha é um rústico chique, assim, digno de capa de release. Ai, quem dera, Rô. Muito bonita. Quem dera, sabe? Mas assim, ó, gente, a Rô realmente é maravilhosa. Na época, a gente, quando se muda, é tanto gasto que eu não ia investir numa cozinha. E pensei numa solução provisória com a Rô, e ela ficou definitiva. Sim, porque nem sempre precisa investir, né? Pergunta agora se eu quero trocar a cozinha. Não, deve. Nem pensar. Nem pensar, né, Rô? E assim a gente vem fazendo ajustes. Na semana passada, a Rô me trouxe um tampo pra colocar em cima da pia de, que é uma pia de inox. Então daqui a pouco a gente vai trocar por uma pedra, e assim a gente vai. E vai renovando. É, e daqui a pouco tá pronta. E é esse tipo de serviço que a Corban faz. Além, claro, de fazer aquele serviço do zero. Que é fazer um móvel, projetar um móvel, a Corban também faz. Então, Rô, chamar a Corban, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Sim. Sim.